Ok, então a gente está falando exatamente sobre por que que essa action está chamando esse importa conta caixa, né? E é exatamente essa janela que nós vamos estudar agora, a janela importa conta caixa. Eu vou pressionar aqui shift F12, tá? Então com shift F12 eu vejo os meus formulários, e eu vou abrir o formulário F importa caixa. Opa, esse F importa caixa, ele tem um vínculo para um componente que é o tvclreport, e esse componente não foi encontrado. E agora? E agora que eu vou ignorar isso aí, tá? Depois a gente vai ver que componente é esse. Tá, certamente a unit desse componente deve estar por aqui, né? Esse ACBR aqui eu não estou usando, posso até já tirar isso daí. Tá, mas assim, qual é o objetivo dessa janela aqui? O objetivo é o seguinte, olha. Quando o usuário, ele clicar em movimento de caixa e banco, ele quer ver o movimento de qual caixa ou de qual banco. Então, a princípio, o que vai aparecer para ele é essa janela. E de cara, nós já vamos carregar aqui todas as contas bancárias e todas as contas de caixa daquela empresa. Ok? O que é que o usuário vai fazer? Ele vai selecionar um período, né? Porque ele tem que abrir o movimento daquela conta bancária ou daquela conta caixa de determinado período, de um mês. Então, ele vai colocar aqui 4 de 2011, 5 de 2011. Colocou o período, selecionou a conta, deu Enter. Ao pressionar Enter, aí sim, é que ele vai criar uma nova página aqui, ó. Com o movimento daquela conta bancária ou daquela conta caixa. Tá certo? Para que isso funcione, como é que a gente fez aqui? Veja que eu estou na tela Consulta e Importa a Conta Caixa. E agora eu vou para o código dela, F12, né? Para ficar entre tela e código. Perfeito. Bom, vamos começar com o primeiro procedimento aqui, né? O primeiro procedimento que existe é um Edit Meizano Keydown. Edit Meizano é esse componente aqui, ó. Então, quando o usuário pressionar as teclas, eu vou ficar ouvindo aí esse evento. Se ele pressionou a tecla Enter, eu vou colocar o foco lá no Grid. Pronto, só isso mesmo, tá? No meu Form Create, eu configuro o Cliente Dataset Conta Caixa. Esse Cliente Dataset, ele está lá no Data Module. O que é que tem esse Cliente Dataset Conta Caixa? Ele vai ter o código, o nome, a descrição e o ID. Esse Cliente Dataset Conta Caixa, ele vai representar exatamente a nossa tabela Conta Caixa, tá? Só que eu preciso ali do código, do nome, da descrição e do ID. Apenas isso, tá? Por isso que eu estou criando apenas esses quatro campos aí. Logo depois, eu configuro a minha Grid. O que é que vai aparecer na minha Grid aqui, ó? A minha Grid, ela está vinculada a esse Cliente Dataset através de um Data Source, tá? Vai aparecer aqui na coluna 0 o código. Vai ter essa descrição aqui, na coluna de número 0. Na coluna de número 1, o nome. Na coluna de número 2, a descrição. E o ID? O ID, que é a coluna de número 3, eu vou deixar essa coluna invisível. Eu não quero que ela apareça para o usuário, tá? A coluna de número 0, eu quero que a largura dela seja 100. A coluna de número 1, a largura 250. E a coluna de número 2, a largura 300. Então, é isso. Ao criar o formulário, vai acontecer tudo isso daqui. E quando é que esse formulário é criado mesmo? Só para a gente lembrar. Lá no menu, quando o usuário clicar nesse botão movimento caixa e banco, ele aciona a action movimento caixa banco, que cria aquele formulário. Então, nesse momento, quando o usuário clicar nesse botão, eu vou criar esse formulário e isso aqui será feito, tá? Configura o meu Cliente Dataset, configura a minha Grid. Perfeito. O próprio formulário, ele também tem um evento keydown. Eu também vou ficar ouvindo aí os eventos de tecla em relação ao formulário. Se o usuário pressionar ask, eu fecho o formulário. Ele está querendo sair do formulário, simplesmente entrou, não vai querer acessar nada, né? Saiu, pressionou ask, ele saiu, tá? Já no form show, depois que eu criei o formulário, quando o form, ele for exibido pelo cliente, eu vou chamar o método consulta do caixa, conta caixa controller, tá? Quem é esse conta caixa controller? Vamos abrir ele aqui. Então, é um controller, ele tem apenas o método consulta e o atualiza grid, né? Ele recebe o filtro e a página. Tranquilo? Então, ele vai chamar lá o método get, passando a URL, que é essa daqui, vai chamar o conta caixa controller lá no servidor, passa o filtro e passa a página. Depois, ele atualiza a grid com o que vem na resposta. Ele vai atualizar a grid de qual cliente dataset? Do cliente dataset conta caixa, né? Que é o cliente dataset que eu configurei aqui, tá? Aqui, ó, eu vou até abrir um tudo. Por que que ele não tá, é, control barra, pra ele completar esse tudo pra mim. Já que ele não tá completando, eu vou copiar daqui. O tudo é o seguinte, ó. Para que serve o comando 1 igual a 1 no SQL, tá? Porque eu tô passando aqui o filtro 1 igual a 1, tá? Esse filtro, ele tá indo lá pro servidor. Então, o servidor, ele vai fazer o seguinte, ó. Select all from conta caixa, o R1 igual a 1. Ele carrega todas as caixas, todos os registros, tá? Mas o que que é isso aqui, ó? O R1 igual a 1. Então, tá aí um tudo interessante, né? Coisa nova pra gente aprender, tá? Então, passei o filtro, fiz a consulta, foi lá no servidor, Trouxe os registros, carregou os dados dos registros no cliente dataset. Minha grid tá vinculada ao meu cliente dataset. O que que vai acontecer? Os registros serão carregados nessa grid aqui. Depois disso, o que é que eu faço? Dou um first, vou pro primeiro registro. E coloco o foco aqui no edit meizão, tá? Criei o formulário, configuro o cliente dataset, configuro a grid. O formulário foi exibido, faço a consulta de todas as minhas contas bancárias e contas de caixa. Vou, carrego os dados no grid, vou pro primeiro registro, ponho o foco no edit meizão. Tá? Então, até aí. Perfeito, estamos entendendo tudo, né? E venho aqui pro meu último procedimento, que é no grid keydown. Olha, eu também vou ficar ouvindo o pressionamento das teclas. Ouvindo é um termo que a gente utiliza para os eventos, né? Os componentes, eles ficam, entre aspas, ouvindo os eventos do usuário, tá? Então, eu vou ficar esperando as teclas que o usuário pressiona na grid, ok? Através desse evento aqui, ó. On keydown. Quando o usuário pressionar o vkreturn, que é o enter, pressionou o enter em cima da grid, o que é que eu faço? Vou fazer tudo isso daqui, ó. Primeiro, eu vou pegar o mês. Mês é uma variável que eu criei aqui. Tenho várias, tenho algumas variáveis aqui em cima, né? Mês, mês anterior, ano, último dia, data inicial, data final, filtro, filtro, fechamento, do tipo string, todas elas. Vou pegar o mês de onde? Vou pegar o mês daqui, ó. Tá? Então, se o usuário colocou 042011, o mês é um copy em cima desse edit, vírgula 1, vírgula 2. Então, copia da posição 1, dois caracteres, peguei o mês. E o ano, mesma coisa. Copio da posição 4, quatro caracteres, eu vou ter o ano que o usuário tá querendo, né? Mas eu preciso do mês anterior. Meu mês anterior, então, vai ser o int2str desse mês, menos um. E aqui, eu já posso abrir um outro todo. Porque eu já vi um bug aqui. Você também já deve ter visto, tá? O que vai acontecer de errado nesse procedimento de pegar o mês anterior. E, como corrigir, né? Como corrigir, ok? Então, eu pego o mês anterior, guardo aqui em mês anterior. Tá? O que é que ele faz mais aqui? Ah, tá. Depois que ele pegou o mês anterior, ele só completa o mês anterior com um zero. Ok? Pra não ter problema lá no meu filtro. Tipo assim, ó. O usuário colocou 4 de 2011. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu peguei o mês. O mês vai ser só o 4. O que é o copy, vírgula 1, vírgula 2. Depois, eu converti esse mês de string pra inteiro. Então, esse 4 de string pra inteiro, ele vai ficar assim, ó. 4. Diminui de 1. 4 menos 1, 3. E joguei mês anterior. Mês anterior, nesse momento, é 3. Só que isso, pros meus filtros, não serve, tá? Então, eu pego e completo a esquerda dele. Com zero. Ok? Como é que funciona esse string of char? Complete com um caractere, um número de vezes. Então, eu vou completar com zero. 2 menos o tamanho de mês anterior. Qual é o tamanho de mês anterior? 1, né? Só tem um caractere. 2 menos 1? 1. Complete com zero, uma vez. Então, ele digita um zero. E depois, ele concatena isso com o mês anterior. Que, nesse momento, é quem? É 3. Então, vai ficar 0, 3. Tá? Então, o meu mês anterior vai ficar certinho do jeito que eu quero. Tranquilo? Depois disso, eu vou pegar a data inicial. Agora, eu vou transformar isso daqui num período. Tá? Os vários, ele vai digitar só o mês e o ano, né? Mas, pra eu fazer uma consulta lá no meu contas a pagar e no meu contas a receber, eu tenho que ter a data em si. Tranquilo? Então, a data inicial eu começo com 1 e coloco o edit mês ano. Então, se o usuário digitou 4 de 2011, vai ficar 01 barra 04 barra 2011. Clica o primeiro dia do mês. Tranquilo? O último dia, eu vou me valer de uma função que tá lá na biblioteca. Último dia do mês. Eu passo uma data pra lá e ele me retorna uma string com o último dia do mês. Ok? Então, eu vou passar a data inicial pra esse procedimento, pra essa função, o último dia do mês. Ok? Com base nessa data, ele vai me retornar o último dia. Então, se eu passar 1 de abril de 2011, ele vai me retornar 30 aqui no último dia. Com essa informação, o que é que eu faço? Eu monto agora a minha data inicial e a minha data final da forma como deve ser pro banco de dados. Certo? Então, eu vou fazer aqui, olha, vou pegar primeiro o ano, aqui, completo com um tracinho, pego o mês daqui também e completo com o tracinho 01. A data inicial é o primeiro dia do mês, né? E a data final? Pego o ano de lá, tracinho, pego o mês de lá, tracinho e pego o último dia que foi me retornado aqui. Na função, o último dia do mês. Agora, eu monto um filtro. Como é que vai ser o meu filtro? Meu filtro é ID conta caixa igual a CDS conta caixa, field by name, ID. Então, eu vou passar o ID da conta caixa que foi selecionado aqui, ó. Tá? E data pago recebido entre data inicial e data final. Esse é o filtro que eu estou passando lá pro servidor. Eu tenho também um filtro fechamento, né? Porque esse primeiro filtro aqui, ele vai trazer os dados do movimento. Os dados do contas apagar e do contas receber. Certo? O filtro fechamento, ele vai trazer os dados do fechamento em si. Esse fechamento aqui, ó. Ele vai trazer os dados desse fechamento. Tá? Perfeito. Deixa eu fechar isso aqui. O que é que vai ter no filtro fechamento? Eu passo o ID conta caixa. Veja que eu tenho o ID conta caixa. Eu preciso saber o fechamento daquela conta bancária ou daquela conta caixa. Pego de novo o ID daqui, ó. Do CDS conta caixa. E mês igual ao mês anterior. Observe que eu vou pegar o fechamento do mês anterior, tá? Então, na minha tela de movimento, eu carrego as entradas e saídas de um mês. Mas, nesse momento, eu trago o fechamento do mês anterior. Depois a gente vai entender por que eu estou fazendo dessa forma, ok? Então, se o usuário colocar aqui abril de 2011, eu vou carregar na tela de movimento os dados de entradas e saídas de abril. Mas, eu trago o fechamento de março. Ok? Por isso que eu faço esse cálculozinho aqui do mês anterior. Tá? Então, mês igual ao mês anterior e ano igual ao ano. Tá? Perfeito. Depois disso, eu crio uma nova página. Olha só. Aquele procedimento que eu sempre fiz aqui, com as outras actions, né? Por exemplo, nova página, lançamento e receber. E mando uma imagem de índice. Agora, como aqui primeiro eu chamei o importa conta caixa, eu preciso criar a página a partir do importa conta caixa. Tá? Então, eu chamo o fmenu nova página, passo o movimento caixa banca e passo o número 45. O que é esse número 45 e devemos enviar dessa forma? Tá? Então, eu não vou dizer o que aqui é esse número 45, mas eu já dei várias dicas em aulas anteriores. E aqui mesmo, nessa aula, eu já dei uma dica do que é esse número 45. Só pra gente se ligar aí, falar lá no EAD, né? Falar sobre isso no EAD, tá? Finalmente, eu chamo o método consulta do movimento caixa banco controller. Passando pra ele o primeiro filtro, que é o filtro de quem? Esse primeiro filtro vai chamar quem? O meu movimento, as minhas entradas e saídas. O segundo filtro vai trazer o meu fechamento, tá? O meu fechamento do mês anterior, ok? Então, vamos analisar como é que é esse método consulta aqui, ó. O movimento caixa banco controller, ele tem também só o método consulta. O atualizar grid é aquele que só atualiza grid mesmo, a gente já sabe disso, né? Então, ele recebe o filtro, recebe o filtro fechamento. O que é que ele faz? É muito simples. Ele chama o get passando a URL, essa URL aqui, passa o filtro, passa o filtro fechamento, passa a página e recebe a resposta aqui, ó, em stream e resposta. Né? Esse t-string-stream. Depois, ele atualiza a grid passando o stream e resposta como parâmetro. Qual é a grid que ele vai atualizar? Ele vai atualizar a grid do movimento caixa banco. Que é a grid da janela que nós vamos analisar logo depois. Tranquilo? Tá? Então, a gente vai voltar aqui nesse movimento para explicar um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas você já entendeu plenamente como é que funciona aí a janela de importa conta caixa, por que que ela existe, qual que é exatamente a função dela. Tá bom? Tá bom? Vamos lá.